Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathanael, eu sou biólogo, professor de biologia e apaixonado por botânica, como vocês bem sabem, né? Olha só gente, hoje eu vim mostrar para vocês uma pequena atualização aqui do meu espaço aconteceu algumas coisinhas meio chatas esses dias, tá certo? Depois eu falo para vocês o que houve mas deixa eu falar um pouquinho disso aqui, então vem essa estrutura aqui aqui no espaço, esse espaço que eu alugo, tá certo? Ele, o dono daqui também aluga para um outdoor, tá? Colocar uma placa, e essa placa esses dias estava caindo, tá certo? E o rapaz veio trocar essas madeiras que estavam aí, ó tá vendo aí, esses mais grossos A princípio eu fiquei muito chateado porque quebraram um monte de planta minha principalmente meio suculenta, fiquei muito chateado, muito, muito chateado mesmo Mas sabe aquela expressão que todo mundo amar o que não traga um bem? Pois bem, eu estava sem espaço para colocar minhas plantas pendentes, tá certo? E depois que o cara veio aqui e colocou, fez essa estrutura Ficou bem estranho, mas ficou um... Ficou esse espaçozinho aqui bem legal para pendurar, ó As minhas plantas pendentes, tá certo? Aí eu coloquei o dolo aqui, essa planta que eu desconheço o nome, tá? Ainda vou ver qual é Alfinetezinho, esse tostão aqui, ó Tem ele também no variegato também O meu rabo de macaco, que também trouxe para cá bem sol Mais dolo aqui Tem aqui esses... Esses... Cédulos também A barba de Moisés, tá? Então ficou... Depois da bagunça aqui, ó Liberou esse espaço aqui O Lucas, que me ajuda aqui Tá ali, ó Organizou tudo direitinho, né Lucas? Dá um oi aí para a galera, Lucas, vá E... Pronto, pelo menos eu consegui ajeitar esse espaço aqui, tá? Minha bacia de suculenta também, gente Já já estou mudando ela, tá certo? Então assim, ajudou bastante Porque eu ganhei esse espaço aqui Toda essa estrutura, tá gente? E fica bem legal Elas pendentes aqui Certo? Olha que bacana E eu vou colocar mais, tá? Em breve, em breve Deixa eu mostrar aqui para vocês Naquele espaço ali atrás Gente, a luz está ruim Porque já é finalzinho de tarde, tá? Pronto, melhorou Nesse espaço aqui atrás todinho Eu vou fazer uma cobertura E para mim colocar Samambaia Plantas que gostam De sombra De mais sombra, tá bom? Gente, era isso Era rapidinho o vídeo de hoje Só para mostrar as atualizações Já tem uns dias que eu não gravo O vídeo estava sem celular, tá bom? Mas por hoje é isso Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu! Tchau